Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Micros e pequenos empreendedores individuais vão pagar novo valor de contribuição. Ela acompanha o salário mínimo reajustado na segunda-feira. Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano e Banco Central aponta causas internas e externas. E ainda a AgriShow apresenta colheitadeira de grãos com capacidade 40% maior do que as máquinas que estão no mercado. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, parece roteiro de filme futurista, mas não é. A inteligência artificial é realidade nos negócios. E as startups de diversos setores que estão participando do Web Summit no Rio, Rio 2023, mostram que essa inovação veio para ficar. Confira na reportagem de Márcio Fontenelle. Em meio às grandes marcas, as startups que estão em escala também têm destaque na Web Summit Rio 2023. Um exemplo é a Predify. Criada em 2018, tem como proposta a inteligência artificial para a precificação de produtos para o varejo alimentar. Tendo um software de precificação, você economiza tempo. Você pode contar com uma inteligência artificial que possa fazer essa coleta e comparação de preços para você, em vez de você ter que ficar colocando em planilhas ou anotando ou ficando de olho todos os dias na mudança de preços. Ajuda a você otimizar tempo e conseguir oferecer o melhor preço de mercado. A partir de uma parceria com o Sebrae, que apoiou com programas de aceleração e tecnologia, a startup consegue hoje atender as microempresas e se prepara para prestar serviços às grandes empresas. O Sebrae é um parceiro da Predify desde o início, desde 2018. O nosso primeiro programa de aceleração foi com o Sebrae. Desde então, a gente vem desenvolvendo várias parcerias para aquisição de clientes, atração de investidores, participação de eventos. E agora, no momento de internacionalização da Predify, o Sebrae também é um parceiro bastante estratégico para nos ajudar a expandir a solução, principalmente na Europa. Aliás, a inteligência artificial tem sido o grande boom do Web Summit Rio. A tecnologia existe desde a década de 40, mas tem se tornado popular nos últimos tempos. E muitas empresas têm apostado nisso. Um exemplo é esse carinha aqui, o Animal. Criado em 2009, o robô que parece um cachorro já é utilizado em indústrias para inspeções de forma autônoma. Sozinho, ele identifica obstáculos e pode acreditar, ele não cai. O robô, ele vem dotado de vários sensores para a construção do cenário tridimensional que ele tem inserido. Para que ele sempre tenha um posicionamento de patas, para que elas garantam a estabilidade do robô em qualquer tipo de cenário que ele desloque. E isso faz com que o robô não caia de forma árbitra dentro do cenário industrial. Garantindo a grande mobilidade desse item e a segurança para a utilização dele no espaço comum com as pessoas. Especialista no assunto, Alexandre, que foi um dos palestrantes do evento, considera que o futuro empresarial está ligado diretamente a esse novo tipo de sistema. O Web Summit é um grande evento, eu acho que todos nós estamos entendendo isso. É talvez o evento de tecnologia mais importante do mundo e importante também que ele esteja no Rio de Janeiro. A gente acabou de fazer uma palestra para um auditório lotado de gente do mundo inteiro. E eu acho que o Web Summit tem o potencial de mostrar a capacidade e a qualidade dos empreendedores de tecnologia do Brasil num palco global. Pois é, e tecnologia, inteligência artificial, estão muito presentes no campo também, né? A integração dos computadores com as colheitadeiras e outras máquinas aumentou a produtividade e reduziu os custos. A feira Agri Show, realizada no interior paulista, traz as principais novidades. A data da Agri Show é estratégica, já que este é o período em que a maioria dos produtores terminam a safra e começam a se planejar para o próximo ciclo. Neste ano, a Agri Show deve movimentar mais de 11 bilhões de reais. A expectativa é que até sexta-feira 200 mil pessoas passem por aqui. Essa área, equivalente a 70 campos de futebol, reúne 800 marcas expositoras, com as principais tendências e inovações para o agronegócio. Ver o que tem de tecnologia nova, do que tem de equipamento novo, serviço, aprender com as pessoas que estão aqui. Ganhar um pouco de experiência e entender mais um pouco sobre o mundo do agronegócio, né? A X9 coletadeira de grãos faz com que a produtividade no campo seja de mais de 40% em relação às maiores coletadeiras que existem no mercado. A inteligência artificial favorece a automatização e reduz o consumo de combustível em até 30%. Tudo isso em função dos sistemas de automação que existem na máquina, que são controlados por inteligência artificial e facilitam muito a operação da máquina para o operador. A feira também abre espaço para discussões sobre sustentabilidade no campo. Quando a gente olha para os números do agro, a gente percebe que não há desmatamento no agro. Muito dinheiro disponível para projetos bons de desenvolvimento de áreas ambientalmente corretas para a produção de alimentos de fibra de energia. Olha aí, pelo menos duas outras feiras voltadas para o agronegócio estão sendo realizadas no país. A Exposul Rural, de hoje a domingo, em Cachoeiro do Itapemirino, Espírito Santo. E a feira Agro Expongá, que vai até o dia 14, em Maringá, no Paraná. E tem também as feiras fora do Circuito Agro. A Feira Artesanal Sul fica aberta de 9 a 12 de maio, em Porto Alegre. Na mesma data, a Agrotecno Leite Complain acontece em Morrinhos, Goiás. A cidade gaúcha de Bento Gonçalves recebe a Feira de Soluções Ambientais Fiema Brasil, de 9 a 11 de maio. A Feira Internacional de Máquinas, Expomaf 2023, fica no São Paulo Expo, de 9 a 13 de maio. O Circuito Nacional do Setor Elétrico acontece no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11, no Expomag. A Feira de Telecomunicações Expo ISP Brasil fica de 10 a 12 de maio, em Olinda, Pernambuco. E no próximo bloco, como anda o mercado de consultoria para empresas? Nós voltamos já, já. 11 horas e 39 minutos, pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Em decisão unânime, os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central mantiveram os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. Segundo o comunicado do BC, a decisão pela manutenção da Selic levou em conta, entre outros fatores, a persistência das pressões inflacionárias globais e incertezas sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser analisado pelo Congresso Nacional. Essa foi a sexta vez seguida que o Banco Central não mexeu na taxa, que permanece nesse nível desde agosto do ano passado. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial medida pelo IPCA. Novos negócios deverão ser impulsionados baseados nos recursos naturais da Amazônia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira o Decreto de Qualificação da Organização Social, que vai gerir o Centro de Bionegócios da Amazônia. Esse decreto vai possibilitar investimentos, produtos, empregos, renda e desenvolvimento regional. O potencial da biodiversidade da Amazônia foi destacado em áreas como farmacêutica, química, cosmética e alimentícia. A cerimônia de assinatura foi no Palácio do Planalto. E a partir deste mês, os micro e pequenos empreendedores individuais vão pagar novo valor de contribuição. Ela será entre R$ 66,00 e R$ 72,00, dependendo da atividade exercida. O aumento da contribuição dos MEIs é para acompanhar o novo valor do salário mínimo em vigor desde o dia 1º de maio. O reajuste é calculado automaticamente no momento da emissão do documento de arrecadação do Simples Nacional, que deve ser pago até o dia 20 do mês. A emissão do DAS pode ser feita pelo portal do SEBRAE em custo algum, sem nenhum custo para o MEI. Quem contribui tem direito a vários benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, por idade, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte. Já para o MEI caminhoneiro, o valor da contribuição mensal será entre R$ 159,40 e R$ 164,40, de acordo com o tipo de produto transportado e local para onde é destinado. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o SEBRAE e a Prefeitura têm auxiliado pequenas empresas a participar de licitações públicas para prestar serviços de reparo e manutenção. As oportunidades são para empreendedores que lidam com pintura, alvenaria, carpintaria, elétrica, manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias e aplicação de revestimentos. Os trabalhos são feitos em equipamentos públicos do município, como unidades básicas de saúde e centros de educação infantil. Foz do Iguaçu tem mais de 20 mil microempreendedores individuais e essa medida faz com que o recurso municipal permaneça na cidade, fortalecendo os pequenos negócios. A Prefeitura também promove o programa Compra Mais Local, que incentiva a participação dos empresários regionais nas compras públicas. Em 2021, esse mercado teve um potencial de R$ 1 bilhão. Os dados e o case de sucesso foram apresentados nesta quarta-feira em uma reunião virtual para 60 técnicos do sistema SEBRAE e convidados, que puderam ver na prática como criar programas destinados aos pequenos negócios, atendendo a nova lei de licitações 14.133 de 2021. O SEBRAE Paraná e a Prefeitura de Foz do Iguaçu também promovem juntos ações nas áreas de turismo e da educação. Olha, as mudanças no cenário de negócios exigem que as empresas se adaptem para se manter no mercado. Essa realidade tem contribuído para o crescimento do segmento de consultorias no Brasil. E é sobre isso que eu converso hoje com Natália Soltosa, pesquisadora e técnica de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Natália. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Ótimo voltar ao jornal com vocês. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza de conversar com a gente. Natália, vamos conceituar primeiro? Me diz o que é uma empresa de consultoria. Olha, Sebastião, eu gosto muito de uma definição muito simples, que é a seguinte. A consultoria é a arte de influenciar as pessoas que nos pedem para fazê-lo. Isso significa que o negócio de uma empresa de consultoria é vender conhecimento e soluções. Geralmente, essa oferta é para outras empresas, né? E esse serviço pode ser prestado tanto para novos entrantes como para negócios já estabelecidos no mercado e tanto para aqueles negócios que estão enfrentando problemas quanto aqueles que vislumbram algum tipo de oportunidade no horizonte. Então, em linhas gerais, o consultor ouve o cliente, entende suas expectativas, realiza um diagnóstico e propõe soluções. E, a partir daí, a empresa que o contratou vai definir, vai decidir se vai implementar aquilo que foi sugerido ou não. Então, e a gente está falando aqui, eu diria, de duas ramificações, talvez, aí, né? Quem abre uma empresa de consultoria, um consultor, e quem usa também, né? Uma empresa que precisa usar desse serviço. Mas eu pergunto, é democrático esse cenário, esse segmento? Meis também podem ser consultores ou também podem consultar? Podem, podem sim. Existe, como você falou, né? A democracia das consultorias. Existem, hoje, na verdade, já há algum tempo, existem grandes corporações de consultoria, né? A gente pode, não vou citar os nomes aqui, mas existe um grupo que é conhecido, inclusive, como as Big Four. As consultorias surgiram nos Estados Unidos e se espalharam por todo o mundo, mas as grandes empresas de consultoria ainda têm como sede os Estados Unidos. Mas, com o passar do tempo, esse negócio, esse mercado, foi se disseminando para empresas de diversos portos. Isso eu estou falando em termos de prestação de consultoria, né? Então, a gente, existe um dado muito interessante, que é o seguinte. Estima-se que 83% das consultorias são prestadas por consultores individuais, ou seja, autônomos, quanto por empresas de pequeno porte. Alguns até chamam de boutiques de consultoria, né? São aquelas que fazem o serviço mais personalizado. E, consequentemente, os valores são os mais variados, que são cobrados por essas empresas. Então, essas grandes corporações, como eu falei, elas tendem a ter uma precificação maior, né? Valores maiores pelos seus serviços, enquanto esses consultores individuais, ou as empresas pequenas, conseguem valores mais acessíveis para aquelas empresas que precisam dos seus serviços. Natália, e quais são as principais características de um bom consultor? Tanto para quem precisa, para quem quer abrir uma empresa, quais são os pontos principais para abrir uma consultoria e para usar de uma consultoria? Certo. Olha, para ser um bom consultor, eu destacaria, vamos lá, quatro características principais. Então, primeiro, ele tem que ter domínio, experiência e prática naquele assunto no qual ele presta a consultoria. Segundo, ele tem que ter habilidade para cultivar um clima de cooperação e integração entre os envolvidos no processo, porque, caso contrário, ele não vai ter o apoio daqueles que o contrataram, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho e influenciar essas pessoas. Em terceiro lugar, ele tem que ser capaz de... Ele tem que ter esse poder de encantamento, de influência dessas pessoas que o contrataram. E, por fim, ele tem que buscar aprendizado contínuo, né? A gente tem até um dado que, de acordo com a Associação Brasileira de Consultores, é a ABCO, 85% dos consultores já estão buscando treinamentos para aprimorar suas competências, porque o mercado está em rápida transformação. E eu posso até dizer, Sebastião, que as principais demandas, hoje em dia, das empresas que procuram uma consultoria são em três grandes áreas, né? E são áreas que estão em transformação aceleradíssima. Por isso, essa necessidade de aperfeiçoamento. Então, eu posso citar a questão da transformação digital, que ainda é um gap muito grande na nossa economia, especialmente dentre as micro e pequenas empresas. E transformação digital, a gente tem aí uma área bem abrangente, né? A gente fala de marketing digital, de segurança de dados, de automatização de processos. E a segunda área é a gestão de pessoas, que é um desafio. Muitas empresas têm dificuldade de lidar com esse assunto. Em terceiro lugar, a sustentabilidade, ou como alguns têm chamado, a ESG, né? São grandes temas que têm demandado a contratação de consultores. Então, se o consultor não se atualizar constantemente, ele não vai conseguir prestar um bom serviço a esses demandantes. Não, então, e são demandas para todos os níveis, todos os portes de empresa, né? Ninguém está a escape, não, né, Natália? Não, ninguém. E, inclusive, por isso que a gente pode dizer que o Brasil é um mercado muito fértil para as consultorias. De acordo com a pesquisa GEM, a G-E-M, a gente deve falar bastante dela aqui no jornal, o Brasil, ele é o país que mais, que tem maiores níveis de empreendedorismo dentro daqueles países com mais de 50 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem? É um país com muitos empreendedores, mas com um nível de receita, um nível de faturamento aquém do que deveria. Então, a gente está muito bem em termos de quantidade de empreendedores, mas em termos de desempenho dos negócios, a gente não está bem ranqueado nesse estudo GEM, né? GEM, então, isso indica que a gente tem aí uma necessidade de melhoria da nossa competitividade. E, dentre esses, quando a pesquisa analisa esse número de países com maior número de empreendedores, a gente está incluindo grandes empresas, pequenas empresas e microempresas. E nós sabemos que a maior dificuldade de lidar com o desempenho do negócio é estar dentre as micro e pequenas empresas. Então, é isso, assim, consultoria não é algo, vamos desmistificar, né? Não é algo para grandes empresas, nem em termos de prestar a consultoria, nem em termos de receber essa consultoria. Não, pois é, e não é gasto, né? É investimento. É necessário para se bater no mercado também. É colocar no planejamento, na gestão, que vai fazer diferença lá na frente, com certeza. Natália Soltosa, técnica de projetos da FGV. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Sebastião. Bom dia. Bom dia. Seguimos. Olha, o cacau de Linhares, no Espírito Santo, acaba de receber o selo de indicação geográfica. E esse selo garante aos consumidores a certeza de que estão comprando um produto de qualidade. O certificado agrega valor ao cacau e possibilita que ele entre em países da Europa, do Oriente Médio e dos Estados Unidos. Produzido há mais de um século no estado, lá no Espírito Santo, o cacau deu ao município de Linhares a fama de paraíso dos chocolates finos. Confira na reportagem de Camila Xavier. Com 176 mil e 600 habitantes, o município de Linhares, localizado ao norte do Espírito Santo, é o maior produtor de cacau do estado, responsável por 90% da produção capixaba. 900 famílias se beneficiam dessa cultura, uma das responsáveis pelo crescimento econômico e político da região. O cacau tem uma representação muito forte para o município de Linhares do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, ambiental, histórico e cultural também. A gente tem o cacau um dos principais produtos da nossa economia agrícola. E ter essa indicação geográfica para esse produto aqui no nosso município representa muito, porque é uma oportunidade de agregar valor a esse produto, a essa amêndoa comercializada. Então os produtores têm buscado isso, têm conseguido agregar valor e colocar esse cacau com um posicionamento diferenciado, fruto dessa identidade que a IG proporciona. A amêndoa extraída da semente do cacau de Linhares foi a primeira do país a receber indicação geográfica. Certificação importante para o resgate da cultura da região, valorizando o cacau e aumentando a renda dos produtores. É uma oportunidade mercadológica deles estarem aí mostrando para o mundo o que eles têm de melhor aqui na cidade de Linhares e região. Ele consegue entrar com concorrência com grandes marcas até internacionais, porque a qualidade do chocolate originado da amêndoa de qualidade, ele tem um sabor super especial. Ivo é a quarta geração de cacauicultores, uma produção que começou com seu bisavô em 1945. Aqui começa a produção do cacau. São 10 mil pés com 10 espécies diferentes da fruta, que ao amadurecer serão extraídas as sementes, que vão virar a amêndoa, produto que possui o selo de indicação geográfica e que garante um chocolate de alta qualidade. Ele é uma segurança tanto para o produtor quanto para o nosso cliente, porque vai ter um selo certificando que aquele cacau é um cacau de alta qualidade, com baixíssimos defeitos. Isso dá uma segurança para todo o processo envolvido. Então, dá uma agregação de valor muito maior no nosso produto, que a gente consegue vender esse cacau com um preço agregado muito melhor do que um cacau comum. Então, creio que todo mundo sai ganhando. O produtor segue o modelo mais tradicional na produção de cacau, que é o sistema cabruca, quando as mudas são plantadas na Mata Atlântica, proporcionando sombra aos cacaueiros. Ele faz todo o processo aqui na propriedade, chamado tree to bar, da árvore até a barra de chocolate. E para que a amêndoa receba o selo de indicação geográfica, o produtor precisa adotar algumas práticas, como a colheita seletiva dos frutos maduros, a fermentação e a secagem correta. Eles são chamados de percussores de sabor. A fermentação, se ela não fermenta, se o cacau não fermenta a amêndoa perfeitamente, se ela não fica bem fermentada, ela vai passar todo esse sabor, todo esse gosto, todos os sabores irregulares da amêndoa para o chocolate. A família de Kicela, tradicional no cultivo de cacau desde 1951, inovou ao investir na comercialização de mudas enxertadas de cacau, com certificação que são de alta qualidade e com procedência de origem. Eles identificaram uma oportunidade no mercado diante de uma crise sanitária, quando uma praga devastou grande parte da lavoura. O viveiro Cacau Aliança, ele surgiu para diversificar quando chegou a vassoura de bruxa. Foi um insight que o Emir teve para poder diversificar a renda e trazer inovação. A diferença das nossas mudas é que são mudas geneticamente confiáveis e de certificação do CEPLAC. Então aqui nós garantimos que você vai comprar um bom produto e vai ter uma colheita satisfatória. São 250 variedades de mudas de cacau e para que o comprador saiba identificá-las, o pomar de aromas e sabores auxilia o cliente na hora da compra, pois ele vai conseguir identificar as espécies através do formato, textura, cheiro, cor e sabor. A cultura de cacau traz variadas possibilidades de empreendimentos, um negócio lucrativo para o produtor. Na cultura do cacau, hoje é possível você vender mudas, é possível fazer cacau fino, vender... E aí E aí Tchau, tchau.